Pessoal, nesse último vídeo aqui da aula de hoje, um exemplo muito interessante. Que é esse exemplo 4, aqui do finalzinho da página 160. Esse exemplo aqui é o seguinte. A gente vinha fazendo exemplos de partir da transformação e chegar na matriz. Agora ele volta para o começo da aula. Ele quer partir da matriz e chegar na transformação t de xy. Só que pela primeira vez ele vai fazer um exemplo desse, onde nenhuma das duas bases, nem do domínio, nem do contradomínio, são bases canônicas. A gente já tinha feito esse exemplo, aquele exemplo 7 lá da sessão 5.1, era com canônica, canônica. Depois o primeiro exemplo da aula de hoje foi com canônica e não canônica na segunda. E agora nós estamos fechando a aula de hoje com um exemplo de partir da matriz e chegar na transformação sem ter nenhuma base canônica. Então presta atenção para você ver que legal que fica isso aqui. Então nós temos uma... Em primeiro lugar, é preciso dizer quem é a matriz. Eu tenho uma matriz T de beta para beta linha. É uma matriz 3 por 2, então eu já sei que vai ser uma transformação do R2 para R3. Vamos colocar isso aqui na lousa. Exemplo. Seja a matriz, seja a matriz T de beta para beta linha, dada por 0, menos 1, menos 1, menos 1, 0, menos 1, 2, 0, 3. Evidentemente você vê aqui que é uma matriz 3 por 2. Então ela determina uma transformação T do R3 por 2 do R2 no R3 em relação às bases beta e beta linha. Determine... Só que ainda não está escrito aqui. Determine essa transformação se a beta for... Determine... E aí é achar aquela formulinha horizontal, né? Determine esta ou essa transformação... linear... Sabendo que... Sabendo que a base beta do R2... É 1, 1, 0, 1. Não canônica. E a base beta linha do R3 é 0, 3, 0... Menos 1, 0, 0... Menos 1, 0, 0... E, finalmente, 0, 1, 1. 0, 1, 1. Então, olha só. Olha só que interessante isso aqui. Beleza. O que eu sei que... Vamos colocar aqui. Resolução, né? O que eu sei que a transformação faz? Bom, a matriz faz. A matriz vai multiplicar. Essa matriz T de beta para beta linha, ela multiplica um vetor Vzinho do R2 na base beta. E sai como resposta um vetor T de V na base beta linha. T de V, que é um vetor lá do R3. E ele vai estar no R3 escrito na base beta linha. Beta linha. Tá lá. Ótimo. Então, o que eu faço? Eu vou tentar escrever isso aqui. Ou seja, isso aqui é equivalente a dizer o seguinte. Isso aqui é equivalente a dizer o seguinte. Então, vamos colocar aqui, né? Quem que é o T beta beta linha? É o 0, menos 1, menos 1, 2, 0, 3, multiplicando esse vetor V do R2 na base beta. Então, digamos que ele está aqui, assim, XY do R2 escrito na base beta. Olha a base beta aqui. Não é canônica. E vai dar como resposta, aí vai sair um vetorzinho aqui, que é, bom, a gente pode até multiplicar, né? 0, 2, 0 vezes X mais 2Y vai dar... Vou me apertar daqui o espaço, por isso que eu estou economizando, já está acabando a luz aqui. Vai dar um vetor aqui, 0X mais 2Y vai dar 2Y, menos X, menos X mais 3Y, menos X mais 3Y. Esse vetor aqui, ele está na base beta linha. Infelizmente, acabou aqui o... Eu devia ter economizado um pouco de espaço aqui. Deixa eu tentar escrever melhor isso aqui. para economizar um pouco mais de espaço. Isso aqui equivale... Isso aqui equivale a... Pegar a matriz 0, menos 1, menos 1, 2, 0, 3, multiplicar por um vetor XY na base beta. XY base beta. Aí você faz a multiplicação. O resultado dessa multiplicação dá... A gente sabe a matriz, então dá para multiplicar 0, 2Y, menos X, menos X mais 3Y. E o resultado... Isso aqui você sabe que saiu, como a matriz é de beta para beta linha, ela multiplicou um cara na base beta e o cara que saiu está na base beta linha. Então veja, o que seria o erro aqui? O erro seria o aluno já escrever direto. T de XY igual a... 2Y menos X, menos X mais 3Y. Esse aqui estaria errado essa resposta. Porque você precisa... Você escrever essa fórmula aqui, você precisa estar tudo em relação à base canônica. Que não é o caso nem da beta, nem tampouco da beta linha. Então a gente precisa fazer algumas adaptações aqui. Então, veja bem. Primeira adaptação que a gente pode fazer aqui é a seguinte. Esse vetor XY está na base beta. Então, na verdade, esse XY na base beta é igual a X vezes... Quem é o primeiro vetor? 1, 1, 1, mais Y vezes o segundo vetor, que é 0, 1. Certo? Então, isso aqui, na verdade, equivale ao vetor X e aqui X mais Y. 1, 0, 1. Aqui, X mais Y. X mais Y. E esse aqui, sim, está na base canônica. Certo? E esse vetorzinho aqui? 2X menos Y menos 3X mais... menos X mais 3Y. ele está nessa base. Ele está nessa base aqui. Então, só que peraí que eu estou com um pequeno problema aqui. Que é o seguinte. Eu estou me esquecendo como é que eu fiz na aula passada isso aqui. Ah... não sei o quê. Eu peço... ... ... ... E aí Deixa eu só me lembrar aqui um pouquinho Depois eu gravo de novo isso aqui Deixa eu tentar me lembrar aqui Como é que eu fiz na aula passada Isso aqui que eu me esqueci Putz Meu Deus Peraí, deixa eu interromper isso aqui E aí E aí